Muita movimentação na cidade de João Pinheiro na manhã desta quarta-feira. A cidade está praticamente com toda a sua rede hoteleira lotada. Foi necessário buscar hotéis para hospedagem da comitiva da presidência em Paracatu, que fica a 100 quilômetros de distância e também em Três Marias, a 130 quilômetros de distância. Eu estou no estádio José Carlos Romero Pinicão, onde irá acontecer aí o evento marcado para as 11 horas desta quinta-feira. O presidente da República está previsto a chegada dele aqui em João Pinheiro às 10 horas da manhã desta quinta-feira. Ele chega de helicóptero no aeroporto e desce para o centro da cidade numa motocicleta. Ele virá de motocicleta até aqui o estádio José Carlos Romero, onde vai entregar títulos para proprietários de terras do INCRA, dos municípios de João Pinheiro, Brasilândia e Lagoa Grande.